Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Roger Rossato Rebobinagem, eu sou o Roger Hoje estamos aí para mais um vídeo de esquemas de motores elétricos Estou aqui com esse motor recém rebobinado, invernizado, bem sequinho, bem prontinho para ser montado Fiz a mecânica dele ali, vou estar falando para vocês os dados dele aqui, tá? Galera, é o seguinte, esse motor, ele é um motor da General Electric GR, trifásico, 7.5 CV, tá? O modelo dele é 25, 107, 505A, carcaça dele é 213, tá? Tipo K, motor de 4 polos, 1740 RPM, tá? 60 Hz, ele puxa 23,5A em 220, 13,6A em 380, 11,7 em 440 Ele é um motor de 220, 380, 440, essas correntes são em plena carga, tá? É um motor bem antigo, galera, bem antigo mesmo, tá? Esses motores aqui aguentavam um bocado, acertadores, não tem nem comparação com os atuais Um baixo rendimento, mas uma grande durabilidade, um grande torque com esse louco, esses motores Então ele é um motor de 4 polos, veio para mim, rebobinei, vamos falar os dados dele Ele é um motor que tem 36 ranhuras, tá? Ele tem um pacote de 90 milímetros, tá? O comprimento do estator dele E o diâmetro aqui dele é 140 milímetros, tá? Seguinte, galera, esse motor aqui, ele tá feito 12 grupos, tá? Existe a opção de fazer 6 grupos, porém 12 grupos, tem um rendimento melhor, né? E, tipo assim, ele, por ser 36 ranhuras, 12 grupos, se eu for fazer ele, dá camada mista Ou eu teria que fazer ele camada dupla, tá? Então dá pra... Tem como fazer camada única também Mas eu vou falar aqui os dados que eu fiz nesse motor Pra começar, ele veio pra mim já 6 cabos Então a gente rebobinou ele pra 220,380 Que é o que a maioria aí funciona, né? Então a gente fez ele com 12 grupos Passe 8 e 10, tá? No passe 8 ele tá com 48 espiras E no passe 10 ele tá com 24 espiras, tá? 48 espiras aqui E 24 espiras aqui Pode ver que a bobina aqui do passe 10 Ela é menor, ó Tá? Ela é mais magrinha, ó Por quê? Tá com a metade das espiras do passe 8 Ele tá enrolado com um fio 20 Mais um fio 21 de cobre Com essa quantidade de espiras E ele tá ligado 12 grupos, 4 polos Duas vezes paralela Pra 6 cabos Eu tenho vídeo no canal aí Vou deixar aqui no card pra vocês O vídeo onde eu ensino a fazer essa ligação Tá? Explicar um pouco mais sobre a colocação de bobinas É bem simples, tá? O passe 10 é dividido Eles se dividem Por isso que tá com a metade das espiras Por quê? Porque se eu fizer 12 grupos É... Aqui com dois passes Dá 48 ranhuras Eu teria que fazer ele Passe 10 e 12 Mas como ele é 36 ranhuras Então fica passe 8 e 10 O passe 10 é dividido Passe 8 é camada única Passe 10 dividido Com outro passe 10 de outro grupo Isso dá o que falamos de camada mista Não é nem dupla E nem única É os dois no caso Né? E... Como é que a gente coloca as bobinas desse motor? A gente coloca a passe 8 e 10 aqui Aí a gente vem e coloca a passe 8 e 10 aqui Deixa eu pegar do lado de lá Que é mais fácil de explicar Ó... Eu coloquei passe 8 e 10 aqui Depois coloquei passe 8 e 10 aqui Fui colocando, entendeu? O que acontece? Eu coloco passe 8 e 10 Pulo a ranhura Coloco passe 8 e 10 Pulo outra ranhura Coloco outro passe 8 e 10 Entendeu? Vai assim Sempre pulando uma ranhura Pra colocar o próximo grupo Tá? Aqui a gente usou o espaguete Classe F 180 graus Eu gosto muito de usar esse espaguete Isolação tá sendo B aqui Porque esses motores aqui Não tem necessidade Veio pra mim com classe B E... Tá funcionando Funcionou a vida inteira assim Então... Mantive o que tava 0,25 classe B Tá? Isolado entre camadas Talvez o isolante passante Ficaria melhor Mas tá no jeito Pronto pra ser montado aí Eu vou tá montando ele aqui Que eu troquei os rolamentos dele Tá bem? Fiz a mecânica Tudo ok Pra ir um bom serviço Pro nosso cliente, né? E agora eu vou tá Montando então Pra gente tá testando aí Ver como é que ficou A corrente dele vazia Pessoal Então nosso motor tá montado aqui Vou tá ligando pra gente testar Tá? Funcionou Que é o principal, né? Funcionar Vamos medir a corrente aqui Tô ligando ele em triângulo, tá? 220 volts Alimentando com 220 volts Trifase 10,5 amperes Uma fase 9,6 em outra fase E 10,5 na outra Funcionando Bonitinho Tá? Legalzinho Ficou bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele like Tá? Se não é inscrito ainda no canal Se inscreve aí Ativa as notificações Deixa o comentário abaixo Se gostou do vídeo Se você quer Continue postando Vídeo de esquema de motor elétrico Aqui pra vocês Se ajuda vocês Deixa um like aí E se não gostar Deixa o dislike também Não tem problema Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu!